Salve família Diego Chat Games, tamo junto! Família, no vídeo de hoje eu vou estar abrindo dois pacotes pra vocês Cês viram a thumbnail de um console já, certo? O console nem tá aqui, tá ali, eu vou ter que pegar daqui a pouquinho Mas eu quero mostrar pra vocês o conteúdo de duas caixas que vieram pra mim Essa aqui, que veio do meu parceiro Jair Júnior Essa aqui veio de onde, família? Guaratinguetah, daqui de São Paulo, interiorzinho, ele mandou via Sedex Isso aqui veio do Japonês Games, que eu vou estar mostrando pra vocês os conteúdos, certo? É, eu fiz uma compra Enfim, eu vou contar pra vocês primeiro Falar do Xbox One X Vou pegar ele aqui e já venho Isso é tido, mas Tá seco, sabe? Pão, pão Tá aparecendo, vamos lá Bom, família, tá aqui o Xbox One X Project Scorpion Vou estar mostrando pra vocês aqui, ó Que ele é o Project Scorpion, beleza? Enfim, tá aparecendo um tiro, mas vamos continuar aqui o procedimento, entendeu? Enquanto não estiver atingindo a gente aqui, as pessoas Enfim, vamos lá, família Então, qual que é a história desse Xbox One X? O Ebert, o Japonês Games Ele gosta muito de Xbox, mano A saga pra ele da Microsoft Tem no tiroteio aqui, a gente não sabe, entendeu? Ó Enfim, família, continuando Ele é muito fã de Xbox, tá ligado? Ele comprou o Xbox Project Scorpion Ficou bastante tempo com ele Porém, deu um probleminha na saída HDMI Tá ligado? E não foi o sensor Até porque ele já mandou arrumar aqui no Giller Games O Giller Games arrumou E voltou pra ele Ele vendeu pra um cara E deu o mesmo problema no conector Como ele tinha mandado de volta pra mim Ele falou, mano, leva pra arrumar lá e já era E beleza Só que aí nesse... Como tava na parte da pandemia Não tava podendo nascer de efigênio e tudo mais Ele fez uma proposta Diegão, você não quer comprar esse videogame aqui? Eu vou falar o valor pra vocês Que talvez fique pra mim Tá bom? Esse console aqui Se não for ficar Eu vou anunciar pelo preço que vale Porque ele vai tá consertado e funcionando em 100% Tá bom? E a outra que vai tá completinho também Certo? Ele ofereceu pra mim só o console Por 800 reais Eu fiquei meio assim com o pé atrás Porque Xbox não é um produto muito fácil de vender, né mano? Enfim É balão É balão É balão, família É balão Enfim E não é um produto muito simples de vender Só que esse aqui é o Project Scorpion Mas eu fiquei muito assim Cismado de comprar esse aqui ou não Certo? Enfim E ele Eu acabei comprando, tá ligado? Um pé no... Mano, um tiro no escuro daqueles bem dado Eu comprei o bagulho, tá ligado? E ele falou pro Diegão Tava mexendo nas coisas aqui Eu achei algo interessante do Xbox One X Que tá com você aí Falei, o que que você achou? Então eu vou abrir aqui o produto Vou mostrar pra vocês E vou ligar O Xbox One X Pra vocês verem Como que tá Se já tá funcionando ou não Se tem algum detalhe pra fazer ou não E eu falando com um amigo meu Que é técnico Tiago Monstro Como é que é monstro demais? Manja demais? Estamos com uns projetos aí Que eu tô com uns idear na mente Mas não posso falar isso agora Mas vamos que vamos Seguindo aqui o vídeo E ele falou que isso pode acontecer o que? Às vezes A TV não reconhece Ou o console não reconhece A TV Por conta da resolução ser muito maior E ele falou Pode ser que fique piscando mesmo a imagem E um japonês games, família Achou pra mim aqui A caixa do console, mano Ele perguntou Você quer? Eu falei Óbvio que eu quero, né mano E a caixa tá aqui, família Project Scorpion também Mano, perfeita Tá com os isopores Tudo bonitinho Só que o cara tinha colocado aqui Umas fitas isolantes, mano Durex Que eles durex marrom, tá ligado? Eu vou tentar tirar depois Sem danificar a caixa, mano Eu sou muito chato Referente à caixa E eu fechei com ele Uma compra de outros produtos Que tá aqui dentro dessa caixa Que eu vou estar mostrando pra vocês agora Que foram Dois controles Pro Do Nintendo Switch Eu vou mostrar pra Tabitha Eu vou escolher, tá ligado? Entre os dois Pra ver qual que a gente fica aí pra nós Tá ligado? E veio também, ó As divisórias Um controle Do Xbox One Project Scorpion Vou mostrar pra vocês Com detalhe também Que o controle vem escrito Project Scorpion E ele é diferente Aqui a textura dele Mas Mano, o controle do Xbox É muito confortável Vai E eu comprei também Família Ó, veio o cabo HDMI Aqui Original do console Cabo de rede Porque diabo que ele mandou isso aqui Bicho Isso aqui tá desocupando espaço E veio também Um Nintendo Wii Completo Funcionando 100% Tá bom? Isso aqui eu não sei nem se é destravado Deixa eu ver Tá com o cartãozinho aqui Não sei se é destravado Rapaziada Mas veio completão A Nintendo Wii Com os cabos controle Tá ligado? Tudo certinho Ah, isso aqui também veio Interessante também Mostrar pra vocês Aqui é o cabo de Não sei que diabos aqui não É um cabo doido aqui Isso aqui também Certo? Isso aqui rapaziada É uma base Do Xbox One X Pra deixar ele em pé Mano Quer ver? Mas bota aqui o trem Deixa eu ver se é assim Ou se é assim É o contrário Bota ele assim Entendeu? Encaixou Encaixou Pra ele ficar em pé Certo? Aí eu tô na dúvida Se eu fico com esse console pra mim Porque eu não tenho nenhum Xbox One Ah, Thiago Mas você não gosta Mas a gente pode passar a gostar Entendeu? Então a caixa tá aqui Com todas as divisórias Certo, família? Mano Perfeito O japonês games sempre representando Beleza? E é isso E vou mostrar pra vocês Com detalhes aqui O controle do Xbox One Project Scorpion Só pra vocês terem ideia De como que ele é Ó Mesma coisa que os outros Só muda Que ele tem escrito aqui Project Scorpion Tá bom? E os dois controles Pro Do Nintendo Switch Que é um do Yoshi E do Mario Certo? Só que isso aqui Nem é original Família Eu achava que era original Isso aqui Provável que seria sem fio Também Eu não sei qual que é a ideia Que eu nunca tive, né, mano Então eu não sei dizer, família Não sei, parça Não sei qual que é a ideia, não Mas tá aqui Dois controles Pro Do Nintendo Switch Depois eu vou testar Olha, amor Depois a gente escolhe um, né Vai ficar pra gente Nintendo Wii Tá aqui também Bonitinho Certo? E é isso É, eu vou ligar depois Só o As pessoas Não, eu vou ligar logo Pra vocês verem como que tá, mano Fica de olho na televisão aí, família Deixa eu Deixa eu virar um pouquinho A câmera Só pra vocês verem Como que tá aqui As coisas Pronto Só pra vocês verem Só pra vocês verem como que tá Certo? Ó, o cabo HDMI aqui Vou deixar o bichão em pé aqui mesmo Só pra gente ver As labaredas azul Certo? Vou ligar o cabo de força aqui Tudo bonito Benito TV Ligada Ok? Vocês tão vendo aí o trem? Ó Agora tem o controle, parça Dá pra gente ligar agora, amor O controle Só que tá sem pilha, cara Não vê agora Será que tem um cabo USB aqui? Vamos pegar Cabo USB, amor Vê se a gente tem que ir na caixinha Tem Um cabo USB aqui Vamos testar o cabo USB Vamos testar o controle também, né, família? Vamos ligar aqui agora, ó Certo? Ligou a luzinha aqui Cês dá pra vocês verem Aí, provável que vai dar um erro, tá ligado? Porque tava dando um erro ontem Ó Ligou as pessoas? Vou colocar aqui o USB aqui já, ó Controlezão brabo O que que tava acontecendo, rapaziada? Na hora que ligava, ele esquentava um pouquinho e começava a piscar Um susto, velho Ele começava a piscar, tá ligado? Eu não sei se vai piscar hoje Porque ontem eu deixei ele muito tempo ligado E eu falei Tá, o bagulho parou de piscar Era isso que eu tava vendo A gente até estranhou, tá ligado? Porque tava piscando muito, mano Aí eu deixei ele muito tempo ligado E ele parou de piscar Tá ligado? Eu não sei se voltou a funcionar Tá ligado? Eu não sei qual que é essa ideia Mas eu vou tá mostrando pra vocês agora, ó Olha isso aqui, Deus Mano, tem Minecraft, velho Entendeu? Cadê? Ó Call of Duty Warzone Modern Warfare Meus jogos Mano, tá funcionando aparentemente Mano, Black Ops, tá ligado? Será que tá aqui pra jogar? Eu vou tentar abrir o jogo já É pouca, só aí, ó A princ... Família Não sei o que aconteceu não Não sei o que aconteceu não Tá funcionando não Não tá piscando nem uma vez, tá ligado? E eu comprei Ó, o que aconteceu aqui? Qual a fita? Ah, tem que conectar na... Na live Como eu não tenho live ainda Vou criar Vou até tentar depois Já que tá completinho Eu tenho o Wi-Fi Pra ver se eu consigo jogar Pra me testar, entendeu? Mas enfim, família Eu comprei o bagulho quebrado E ele tá funcionando, mano É... Desligar o console Certo? E é isso Então eu comprei um console De 3.500 reais Por 800 reais Que funcionou Obviamente o controle Eu tive que pagar separadamente depois Certo? Eu tô bem surpreso com isso Entendeu? Pra mim tá suave, tá ligado? Foi suave E é isso, rapaziada Agora eu vou abrir o outro pacote Que veio do Jair, mano E é melhor já ir se acostumando Porque... Vou comprar muita coisa ainda Deus abençoar Piadinha sem graça Ó, isso aqui Vai ficar pra minha coleção Porque eu vendi o meu O Drops veio aqui Eu não sei se vocês assistiram O vídeo dele Mas eu dou muito valor A console na caixa E o que eu tinha aqui Tava sem caixa E eu falei pra ele Eu vou vender Porque talvez eu compre um na caixa Tava chegando, aliás E chegou Quem assistiu Sabe qual produto que é E qual console que é Certo? Vocês tem ideia, família? Amor Que hora que é agora? Que hora que é? 11 e 2 Ó, 11 e 2 da noite Eu tô gravando esse vídeo pra vocês E sobre o Playstation 5, mano Vocês vão ter muita novidade ainda, hein? Ó, o Jair mandou bem embalado até Mandou até um negocinho aqui de jogo Uma pochetezinha A Tata gosta muito desse video game aqui O video game que ela mais gosta, hein? Eu vendi o nosso, né? Que tava sem caixa E peguei esse aqui Com caixa O que é que eu ganhei? O que? Eu tenho outra coisa Eu já mostro pra você Eu já dei que eu ganhei de banheiro Ó Uma pochetezinha de jogo Certo? Ó, um jogo de prata, mano De qualidade E aqui o Playstation 1 PS1 Na caixa com isopor, mano Olha só, rapaziada Só tem um lado do isopor Já eu não tinha falado isso não, hein? Viado Controle original Branquíssimo, velho A gente não tinha, tá ligado? A gente tinha controle paralelo Ó Mano, branquíssimo, 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 velho Consolizão Branquíssimo também Olha isso aqui, família Branquíssimo, mano Que jogo que eu tinha falado pra você comprar pra mim de presente? De Nintendo 64? Isso? Pato Donald, parça Top demais, demais, demais Fonte original Puxa, mandou um cabo USB Ah, mandou um adaptador de vídeo aqui, ó E esse Play 1, família Veio só com isopor Mas veio o memory card aqui, ó Original também, mano Tá novinho o memory card, velho E veio uma divisória do isopor, ó Tô vendo o mercado e ele vê só as divisórias E eu vou ligar esse console pra testar, mano Porque Pela qualidade que ele mandou o bagulho, mano Parece que tá Muito novo Muito Mano, tá novinho, parça Branquíssimo, velho Já aí suas frescuradas, né Vamos lá Vamos ligar o console, então Pra testar Vou até jogar um Pato Donald, tá ligado? E é a qualidade das pessoas O que vai ser isso aqui? O cabo do 64 ligado aqui, ó Que eu falei que ia jogar Eu tenho umas três semanas que eu não ligo pra jogar Certo? Caraca, rapaz Eu tô feliz com esse bagulho, sabia? Com o Play 1 Novinho, mano Você é louco, cachorro do mato O bagulho tá novo, família Novão, mano Por mais que nós tenha o Play 1 clássico Você ter o original, família É muito bom, mano É muito gratificante E eu acho que esse aqui vai ficar ligado Não sei aonde Porque até porque o Play 1 clássico Lá vai ficar muito tempo ligado Porque tem todos os jogos que a gente joga, né Então eu vou deixar ligado aqui já O Play 1 Memory card já encaixado Colocar no HDMI, né, tio? Vai, Páscoa, olha a fita Não vai ver, quer dizer Ligar os consoles das pessoas O som que vai vir agora a tela branca Ó Vamos ver a qualidade agora, rapaziada Do leitor De primeira, mano O bagulho tá branquinho, 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 velho Aquele barulhinho que tá lendo Tá ligado? Já aí, obrigado, hein, mano Voltei no tempo agora O bagulho tá novinho, parça O controle tá novo, 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 novo Ó Tá lendo sem delay, tá ligado? Passando as... Eu não sei o nome que fala Skins, cores, crit Sem travar Não paguei barato nesse videogame, família Porque era pra mim, tá ligado? Quando é pra revenda, mano Eu jogo o preço lá embaixo mesmo Mas quando é pra mim E a pessoa pede E eu achei um preço legal Eu já compro New game, mano Pato Donald é top demais Tarzan Os The King, mano Jogar no Play 1 é sensacional, velho Donald Duck, Guns Crackers E é isso, família É o leitor perfeito Rodando 100%, mano Deixa eu ver se tem algum joguinho Que a Tabi gosta aqui Pra eu colocar As mídias todas pratas Tá de qualidade Harry Potter Harry Potter Acabou O Harry Potter pelo menos Dá pra gente Dar uma brincadinha Se quiser, entendeu? Ó Lendo de boa De boa De boa Rapaz A bagulha tá passando Muito rápido, mano Ó lá Toma Mano Louco demais, família Enfim É isso Funcionando 100% Obrigado Jair Obrigado Japonês Games Tamo juntão, família Se você é passando pela primeira vez Deixa o like Se inscreve no canal Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Até a próxima live E valeu Tchau